Música O laço do sucesso é um peso de acréscimo para os 5 pilotos melhores posicionados no campeonato. Do primeiro ao quinto colocado, o primeiro leva 30 kg, o segundo 25, 20. 15, 10 kg, isso é uma maneira de buscar uma equalização maior entre os carros e tornar o campeonato de uma certa forma mais competitivo. O peso é instalado, assim, para o público entender, no lugar do passageiro, na parte do pé. As equipes recebem esse peso da categoria, ele é fixo ali, lacrado, e você tem que utilizar ele na mesma posição durante o final de semana todo. Qual é a diferença que vai dar? Isso a gente vai ter que mais ou menos fazer cálculos, né? Deve dar uma diferença entre 2 a 4 décimos de ficar mais lento. Eu acho que a categoria sempre foi competitiva por si só, mas existiu uma preocupação com relação à mudança grande que nós tivemos do ano passado para esse ano. É uma forma da Stock Car estar cada vez mais igualando os resultados, tentando chegar à melhoria. A gente está vendo aí muita igualdade entre a Toyota e a Chevrolet. Então, quanto a isso, eu gosto.